Opaidinho Esse é o Pavel Jack Eu me pego lembrando dos manis Também me pego me lembrando das negras Ough Ough F tabio Me mantenho distante de Zé Povinho E também de Pequeira Lembrando a todos, a todos, que todos, todos que eu trouxe Hoje só não são mais doces, por falta de ontem Por falta de ontem Fiz a letra me lembro que foi como se fosse hoje O menor é a caneta e o bazuca na noite Querendo, não tendo memória, sabendo que a vida Ia ser o que é hoje Sogue praia, cervejinha, churrasco Com mulher, umas brisa pra cozinhar Sogue praia, cervejinha, churrasco Com mulher, e pague o seu tranquilo Que de SD já tá ligado como é que funciona De manhã tem pacote na goma A coroa e o rangão de responsa que atende a demanda De quem luta, quem sua, quem vai na batalha e não cansa De quem não perde, nunca esperança Sabendo que o futuro é em nós, também nas crianças Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda E tranquila e longe de toda tristeza Com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tranquila De toda tristeza, com certeza Com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tão longe De toda tristeza, com certeza Fatura e comida na mesa, um dia Mas não quero ver minha favela tão linda e tão longe Tô na tristeza, com certeza Fatura e comida na mesa, um dia Tô na tristeza, com certeza